Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar falando da transação MMBE. Essa transação, ela vai mostrar o que é a síntese, a visão geral dos estoques aqui, tá vendo? A visualização rápida dos centros de estoque. Então, quando você quer visualizar aí a quantidade de estoque, material, se está disponível, por cento, lote, também empresa. Uma série de fatores que você pode estar visualizando. Vamos pegar, vamos deixar esse material aqui. Está aqui o material, você consegue ver aqui, o material está aqui, o centro. Vamos lá, diversos centros, depósito, lote. Aqui vem a parte seleção sobre o conjunto de estoque. Vendo aqui, a parte material. Uma série de informações. Então, voltando aqui, estou pesquisando aqui na delimitações de banco de laços. Então, está aqui, estou jogando esse material aqui. Então, vem o centro, depósito, lote. Aqui tem a seleção do tipo de estoque, a seleção de conjunto de estoque especial, estoques abertos. Versão de exibição número 1, tem o netcode aqui, você pode estar pesquisando, pode estar alterando aqui. Vamos lá, todos os tipos de estoque, sódio USD, lote, lote com status, todo tipo de estoque, todos os tipos de estoques, etc. Lidando aqui, aqui a seleção de nível de exibição, correto é por todos isso aqui. Empresa, centro, depósito, lote, estoque especial. Aqui tem a parte de informação também. Você pode estar pesquisando alguma informação. Informação, nova versão de exibição, identificando, nova versão de exibição de centros de estoque, dependências, etc. Fechando essa janela aqui. Então, vou vir aqui, vou dar um F8, vou vir aqui e executar. Tá, esse material também não carregou, né? Então, vamos pegar, vou dar um F8, você vai passar. Ah, mas não foi mesmo, eu coloquei um, valida. Ok. Aí, ó, até foi, vou voltar aqui. Ó, vem aqui em F8. Eu deixei desabilitado aqui o número 1, tá vendo? Então, aqui tá o total mandante, tem um mandante aqui, ó. Olha lá, mandante, empresa, centro, depósito, lote, lote, estoque especial. Aqui tá o mandante, tá o total, ó. Total, 7.420. Aqui já a empresa, ó. Nessa empresa tem 240 mil. Aqui já o centro, um depósito, tá vendo aqui, ó. Mandante, empresa, centro. 240 mil. Aqui já é um depósito, 240 mil, vai dar 600. 720 mil. Juntamos três aqui, ó. 720 mil. 3 vezes 240 mil. 720 mil. E aqui, ó, tem um outro aqui, né? Um lote, 240 mil, que é a utilização livre. Aqui outra empresa com 500. Já vendo? Empresa com empresa. Aqui mostra o total, total 740 mil. Ou seja, então eu vou pegar essa empresa aqui de 240 mil. Tá vendo? Não tem empresa 500. Você pegando 500 mais 240 mil, 740 mil. Um depósito, ó. Tá com um lote de 500, né? Aqui, ó. Centro, né? Depósito aqui, 500 mil. Eu vou registrando aqui, ó. Se eu tenho essa entrada na empresa de 500 mil, essa empresa tá com 500 mil unidade, ó. Então, aqui no centro vai ter 500, né? Aqui no depósito vai ter 500, e o lote vai tá com 500. Mesmo caso, aqui tem um, dois, três, quatro. Essa aqui tem um, dois, três, quatro. Aqui é o total. Eu tô pegando o mandante, tô pegando o total. Aqui tem 240 mil. É, 240 mil unidades. Então, um clique aqui, vamos ver nesse aqui, ó. Percebou uma informação. Apareceu aqui, ó. O total utilizado livre. 240 mil unidades, tá vendo? Empresa, ó. Então, não tem nada reservado aqui. Só que tá aqui a utilização livre. Beleza. Vamos fechar esse outro aqui. Vamos ver aqui, ó. 500 mil. Juntou total. Vai dar total de 740 mil. Posso estar fechando aqui. Não tem nada reservado aqui, né? Vamos ver esse lote. Também. 500 mil aqui, ó. Lote, ó lá. Então, o número do lote, o depósito, o centro do lote. Tem essas informações gerais aqui, ó. Lote. Vamos ver esse outro lote aqui que vai ter aqui. Ó lá. Depósito 002, diferente. Também é no lote. Depósito 002. Deixa eu verificar esse outro lote aqui. Depósito 002, depósito. Beleza. Tá. Vamos voltar aqui. Vamos ver outro material. Pesquisa outro material aqui que a gente pode estar visualizando. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Pesquisa outro material aqui. Vamos pegar o material 300, assim, 200. Então, entro, vai precisar passar. Beleza. Passou. Vem aqui, um F8 vai executar. Esse aqui. Então, total aí de 588. Vou somando aqui. Empresa, empresa. Vou colocar aqui. 538,784. Mais. 50. 538,884. Ok. Esse aqui eu creio que vai ter nenhuma. Nenhum outro lote. Então, depois 001, o lote. Tá. Esse aqui não tem reserva, não. Continua reserva. Pedido no momento. Não. Vamos ver outro material. Pega outro material aqui. Vamos pegar o material. M. Tracinho 01. Vem aqui. Assim que ele carregou aqui. Vai ter carregado aqui no bloco de dados. Executa pra gente ver. Um F8. Ah, esse aqui tá aí. Então, o total aqui. 3.526 unidades. Então, eu vou pegar o que? O total da empresa aqui. Esse 2.111. Cadê aqui a empresa? Não tá. Não. Aqui não tem empresa, não. Tem aqui. Depósito. Vários depósitos. Então, tem esse total aqui. E esse total aqui. Foi reservado. Estoque em período. Reserva de entrada. Reserva em pedido. Reservado. Nesse depósito. Tem esse total aqui. 1.000. Vai ter 2.000. Ah, tá. Então, entrou esse depósito aqui. Vamos pegar. The Best Germany. Então, pegou aqui, ó. A empresa. Empresa. Essa empresa. Não entrou nada. Essa da empresa. Aqui, ó. Entrou aqui, ó. Eu vou somar aqui o somatório. Vamos pegar aí. 2.000. 1.11. 1.400. 1.500. 3.526. Ok. Então, aqui tá mostrando a quantidade. Controle de qualidade. Reservados. Vamos ver aqui. Vamos lá. Empresa. Então, total. Total de estoque pedido. 39.075. Tem bastante aí. Reservado, aqui, ó. Quantidade de reserva de entrada. Guardas de cliente. Reservado. Seu total útil. Ó, tá até uma série de produtos. No estoque. Estoque impedido. 39.000. Um. Bastante. Vou fechar aqui. Vamos ver isso aqui. Essa outra parte. Ó, também aqui, ó. Aqui tá mostrando o estoque total. 2.000. Utilização no nível de 2.050. Tá vendo? 2.050, ó. Aqui, ó. O estoque impedido. 39.000. Foi abaixando. Total do estoque era de 40.000. De acordo que foi saindo. 48.000. Que foi dando baixa. Foi diminuindo os valores. 200.000. Vai saindo aqui, ó. Então, o total tá ali, né? É, vamos ver aqui. O que eu tenho de fechar, né? Tô esquecendo. Vamos fechar aqui. Anális, estoque, utilização livre. Beleza. Quantas informações. Vamos pegar esse aqui de atranta. Puxa aqui, coloca aqui. Utilização livre. Quotitária lá. Estoque impedido. Olha o cliente. Anális, remessa gratuita. Cadê? Zero. Reservo cliente. 283. Nesse vídeo aqui, ó. Eu mostrei aqui, é. A transação MNP. A síntese. A visão geral dos toques. É uma síntese dos toques. Aqui, posso tá fechando essa janela. Então, onde você vai ver aqui. A quantidade que tá sendo utilizada. Transferência de material. Onde pode olhar. Visualizando aqui. As reservas. As entradas. Saídas. Controle de qualidade. Diversas outras informações que você pode. Transferência de centro. Transferência de depósito. Estoque em depósito bloqueado. Aqui tem remesso de cliente. Devoluções. Também você pode tá visualizando, ó. Uma série de parâmetros aqui, ó. Bloqueado. Sobre determinado produto. Antes de tá colocando ele aqui em reserva. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixa seu like. Lembrando que eu usei a transação MNP.